Oi, meus amores! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez vai ser um vídeo bem diferente, vai ser um DIY. Hoje eu vim fazer aqui uma bolsa de palha, que é perfeita pra ir pra praia, não só pra praia, como dia a dia também. E eu vou mostrar aqui os materiais que eu vou estar utilizando, que vai ser aqui meio metro de tecido, pode ser qualquer tecido, uma tesoura, um lápis, um zíper, esse que eu vou estar utilizando aqui é de 30 centímetros, quatro bastões de cola quente, eu não sei se eu vou utilizar todos, mas eu comprei aqui quatro, vinte metros de cordão sisal, esse que eu vou estar utilizando é de seis milímetros, dois metros e meio de cordão São Francisco, esse aqui parece uma cordinha de cetim, linha e agulha pra gente poder pregar aqui o nosso zíper, uma pistola de cola quente, uma trena pra gente tirar as medidas e vou estar utilizando também aqui uma tampa de panela, essa aqui tem mais ou menos entre vinte a dezoito centímetros, poderia ser um prato também, mas como o meu prato aqui era muito grande, eu decidi fazer com a tampa, que vai servir pra gente fazer o molde da nossa bolsa. E basicamente esses são os materiais que eu vou estar utilizando, acompanhe agora o passo a passo. Com o auxílio de uma tampa, faça as marcações e recorte até criar um círculo, que será as laterais da nossa bolsa, depois é só marcar aqui no centro, pra auxiliar na hora da colagem e ir colando o sisal em cima do tecido, criando um círculo. Não tem erro, é só ir passando a cola e ir envolvendo o sisal até criar um disco. Vamos repetir esse processo mais uma vez para a outra lateral. Tá pronto, olha só como ficou os dois. Agora eu vou fazer aqui o diâmetro, as voltas no caso, né? Eu vou cortar aqui uma faixa de sete a oito centímetros, eu acho que sete já tá de bom tamanho, não quero ficar muito largo. Então eu vou marcar aqui sete centímetros. Aqui a tira, que será a nossa borda, eu cortei aqui na largura de sete centímetros e o comprimento dele ficou entre sessenta e dois. Agora eu vou colocar aqui o zíper, eu vou dividir aqui ao meio, dobrar na verdade, dobrar aqui ao meio, pra fazer o espaço aqui do zíper. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como ficou. Olha só, ficou o corte no meio, agora eu vou abrir aqui uma bordinha, pra essa partezinha poder virar pra cá e essa virar pra cá. Agora eu vou virar aqui. Vou virar essa bordinha. E vou passar ferro, vou ligar aqui o ferro rapidinho. Pronto, gente, já fiz aqui o espaçamento onde vai ficar o zíper. Vou encaixar aqui pra vocês verem como que vai ficar. Olha só, o zíper de cabeça pra baixo. Encaixa. E aqui, gente, o que é que eu vou fazer? Eu vou colar com a cola, mas vou passar também uma costura aqui à mão mesmo. Vou passar só uma costurinha pra ficar mais firme. Vou virar aqui pra vocês conseguirem ver como que vai ficar. E olha só, gente, como que vai ficar aqui. Não costurei ainda. Eu vou tentar costurar essa bordinha aqui ao máximo distante possível, pra não ficar muito em cima do zíper, assim, e correr o risco de enganchar. Então, eu vou tentar fazer a costura aqui bem na bordinha mesmo. E aí, o zíper vai ficar assim, tá vendo? Fica o acabamento mais bonitinho aqui na borda. E aí, eu vou costurar e vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Gente, olha só, como vocês podem ver, passei aqui a costura, tá vendo? Já coloquei aqui o zíper. Não ficou perfeitinho, mas não tem problema, porque a gente vai colocar aqui o sisal. Então, vai cobrir as imperfeições. E foi assim que ficou o zíper. Pronto, gente. Agora eu vou testar pra ver se tá funcionando. Olha só, ela tá abrindo e fechando perfeitamente. Agora, vamos colar aqui o sisal. Vou colocar aqui esquentando. Aqui nessa parte, gente, pra gente dar o acabamento, eu não vou começar colocando assim, porque senão vai ficar aqui feio. Então, eu vou começar colocando assim, ao meio. Vou colocar logo nessa parte do meio. O processo de colagem é do mesmo jeito. É só ir passando cola sobre o tecido e ir colando o sisal por cima. Nós vamos repetir esse processo até que preencha totalmente a nossa tira. Depois, é só recortar todas as sobras de tecido, pra que fique um acabamento mais bonito. E ir passando cola e ir envolvendo essa tira sobre o nosso círculo. Vocês já vão observar que a nossa bolsa já vai criando forma. É só ir colando direitinho, ir cortando e fazendo os acabamentos, pra que encaixe perfeitamente. E pra colar a segunda tampa, segue o mesmo modelo. É só encaixar pra ver se tá dando tudo certinho. Ir passando cola sobre o sisal e ir encaixando aos poucos. Não tem erro. É só fazer com paciência, que vai encaixar tudo direitinho. Olha só, gente, a nossa bolsa como já tá ficando. Ela já tá ficando quase pronta. Vou mostrar ela todinha aqui pra vocês. Olha só, o zíper ficou perfeitinho aqui. Já abri pra mostrar pra vocês como tá a parte de dentro. Por dentro não ficou perfeitinho, mas eu acho que pra primeira vez já tá de bom tamanho. Olha só. E por dentro também, né, gente? Não vai dar nem dar pra ver. Olha só como que ficou linda. E agora, vamos fazer aqui a parte da alça. A alça tem várias possibilidades, minha gente. Mas eu vou mostrar aqui algumas opções que dá pra vocês fazerem aí. E vou mostrar a que eu vou fazer na minha. Então, gente, já estamos quase terminando aqui a nossa bolsinha. Agora só faltam alguns acabamentos e alcinha que eu vou tá fazendo agora junto com vocês. Vou tá dando aqui algumas diquinhas de possibilidades de tá fazendo a alça, tá bom? Porque tem várias possibilidades. Uma das, vou mostrar aqui pra vocês, poderia ser com a própria corda de sisal. Vou colocar aqui embaixo pra auxiliar. A gente poderia tá colando aqui embaixo, né, fazer a bordinha aqui tudo. E fazer, olha só, uma alcinha pequenininha mesmo, pra segurar na mão. Olha só, ficaria lindo, lindo, lindo. Nesse caso aqui, a gente faria duas. Uma aqui na frente e outra aqui atrás. E ficaria duas alcinhas assim, fica perfeito também. Poderia tá fazendo também com a cordinha de sisal. A alcinha dela grande. Alcinha grande aqui, com a própria corda de sisal, também ficaria muito lindo. Também poderíamos colocar a correntinha. Peguei até uma aqui pra mostrar pra vocês a possibilidade de tá usando a correntinha. Fica uma proposta mais arrumadinha, sabe? E aí só ela tá colocando aqui a alcinha. Eu dei um nó aqui. Alcinha em corrente, que também fica muito, muito, muito lindo. E no meu caso, eu vou tá utilizando, gente, o cordão São Francisco. Que é esse aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Esse cordão aqui, olha só, é como se fosse uma cordinha de setim. O nome dele é cordão São Francisco. E aí eu vou tá utilizando ele e vou colocar a alcinha no ombro. A alcinha maior. Porque eu acho que se for aquela menorzinha, eu vou ficar com preguiça de segurar. Então eu prefiro a alcinha grande. E o bom, gente, que essa alcinha dá pra gente remover. Então se a gente, quando quiser usar em cordinha, a gente usa a cordinha. Quando a gente não quiser, quiser a proposta, por exemplo, em corrente, só tirar essa e colocar essa outra. Dá pra remover facilmente. A correntinha é bem barata pra comprar. Eu aprecio aqui na minha cidade e custa mais ou menos um metro. De sete, cinquenta, oito reais. E dependendo da cidade, é claro, né? Porque esse daí pode ser que seja dez reais, tá? Mas não é caro. Então aí daria pra usar também em correntinha. Eu tá variando aí, porque eu achei muito bonita também com a corrente. Quando eu quiser mais arrumadinho, eu coloco a corrente. Quando for um negócio mais praiano, eu coloco aqui a minha cordinha. Eu vou tá fazendo aqui o nozinho de forca. E vou tá colocando aqui. Que, inclusive, eu quero dar uma dica muito importante pra vocês. Caso vocês forem fazer essa bolsa aí na casa de vocês. É sobre a questão aqui do lugar onde a gente vai colocar a alça. No meu caso, gente, eu tinha visto já outros vídeos e eu ia fazer de outra forma. E agora que eu mudei de ideia. Mas mesmo assim, vou mostrar outra opção pra vocês terem uma ideia. Nos outros vídeos que eu vi, era assim. Colava aqui embaixo e criava tipo uma bordinha. Vou tentar colocar aqui, pra vocês terem uma noção. Colava aqui assim, tá vendo? Olha só. E deixava tipo essa bordinha aqui e aqui colocava a alça. Mas aí como vai dar mais trabalho e eu tô correndo de trabalho. Quero o mais prático, o mais fácil possível. Eu desisti dessa forma e vou colocar aqui mesmo. Como eu não sabia que eu iria colocar assim, eu colei aqui. Mas aí tá mais fácil de resolver. Vou pegar a tesoura aqui, vou fazer o furinho aqui e vou passar o cordão aqui mesmo. E vou fazer o nozinho da forca. Então conforme eu for fazendo o nozinho, eu vou mostrando pra vocês, tá certo? Vou só fazer aqui o furinho. Aí outra coisa, se vocês estiverem gostando desse tipo de vídeo, já deixa aí bastante like, tá certo? Caso você já é novo aqui no canal. Não se esquece, pelo amor de Deus, não se esquece de se inscrever, tá certo? Vai lá no botãozinho vermelho, se inscreve e ativa também as notificações, porque eu quero ver vocês de novo aqui, tá certo? E agora eu vou fazer aqui o furo. Vou colocar aqui a alcinha, vou fazer o nó de forca e eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Já furei aqui o buraquinho, vou abrir aqui o zíper pra ajudar. Vou encaixar aqui. Passei aqui o cordão, como vocês podem ver. E vamos lá fazer o nó. Estica aqui o cordão. Olha só. Esticou, desceu o cordão. Vamos descer aqui pra baixo. Olha só. Agora vamos dar voltas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Acho que já tá bom o tanto. Agora o que a gente vai fazer? Como vocês podem ver, ficou aqui a forquinha, ficou o pedacinho e o restante do cordão. Vamos pegar aqui esse pedacinho que sobrou e encaixar dentro da forca. Encaixou dentro da forca. Agora venhamos aqui pra baixo pra puxar, pra apertar aqui. Vamos ver se é esse. Não, é o de cá. E agora é só puxar. Como vocês podem ver, ele já trava aqui, ó. Essa pontinha aqui depois eu vou cortar. Como vocês podem ver, tem um adesivo pra não desfiar aqui. Pronto. Apertou aqui. Agora é só puxar o demais cordão. Puxar aqui. E regular aqui. E pronto. Já fez aqui a nossa forquinha. E vamos repetir esse mesmo processo aqui do outro lado. E aqui, gente, como eu cortei aqui, a gente pode tá ou queimando, eu vou passar um pouquinho de cola pra ele ficar durinho. Deixa eu ver bem curtinho. Tem o durexinho aqui, também é boa essa ideia. Que já deixa aqui com durex, véi. Não corre o risco de desfiar. Esse aqui, como não vai ter, né? Eu vou passar um pouquinho de cola. Vou deixar ele bem curtinho. Então, gente, praticamente a nossa bolsa aqui já está pronta. Olha só, já fiz a alcinha aqui dos dois lados. Olha só como que ela ficou. Lembrando que eu vou tá usando ela nas duas alcinhas, porque eu gostei ela tanto assim na cordinha. E vou tá usando também com a correntinha, gente, porque fica muito, muito, muito linda. E aí é só eu tirar essa daqui e encaixar a outra. Eu vou usar das duas formas. E basicamente ela já tá pronta. Mas, pra dar um charmezinho, eu vou tá colocando também essa correntinha aqui nas laterais. Gente, sobrou a medida exata de colocar aqui. Então eu vou tá colocando pra dar um charmezinho. E outra coisa também que eu vou tá colocando nessa bolsa, mas não vai ficar aqui nesse vídeo, é a minha inicial. Eu vou comprar um acrílicozinho espelhado pra colocar aqui com a minha inicial Z. Vou deixar aqui o modelo aqui do lado, pra vocês terem a noção de como que ela vai ficar. Mas, infelizmente, como eu não consegui achar essa letra aqui na minha cidade, eu vou comprar na internet. Então, por isso que não vai ficar aqui no vídeo. Mas eu vou deixar aqui no meu Instagram. Me sigam lá, que eu vou tá postando lá, tá certo? Então, se vocês quiserem ver o resultado final, eu vou tá postando lá no Instagram. Mas, mesmo assim, eu vou colocar aqui esse detalhe pra ficar mais arrumadinho. E aí eu vou colocar aqui de uma forma que a emenda dela fique aqui embaixo. Então, eu vou começar colocando aqui por baixo. Vou fazer uma bordinha. Então, eu vou fazer uma bordinha. Meus amores, eu coloquei aqui a outra proposta de alça, que é essa aqui de corrente. Eu nem removi aqui o de cordinha, mas eu coloquei aqui a opção em corrente, só pra vocês verem como fica lindo também. Como eu já disse pra vocês, eu vou tá usando das duas formas. E, enfim, gente, essa bolsinha dá pra vocês usarem e abusarem da criatividade de vocês. Dá pra fazer várias formas. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá certo? Se gostou, já sabe, né? Não se esquece de deixar o seu like. E até o próximo vídeo. Cheiro! E aí Tchau, tchau.